Me molha! Me molha! Molha a Monique, gente! Só que ela tá fucindo, hein? Me molha! Já era a chapinha! Você quebrou! Quebrou a arma! Guarda a arma, Nicole! Põe aí no cantinho! Me molha, gente! Me molha! Qualquer um, né? Ó o Gustavo, o cerquinho ali, ó! Gente, qual que você fez o duro vídeo? Não sabe! Ó o Gustavo! Ó o Gustavo, o cerquinho! Ó o Gustavo, o cerquinho!